Olá pessoal, tudo bom? Então, estou aqui na casa da mãe do Lufo, meu amigo, que é o meu avô dele E hoje a gente vai fazer o que mesmo, Pri? Kefir Eu não sei fazer Um patê de kefir Ela que vai me assinar, então vamos lá A gente vai precisar de... O kefir já desidratado Desorado Salsa desidratada Sal Azeite E esse, acho que é um tempero, sei lá O que a gente vai fazer agora? Agora você vai tirar o kefir do saquinho Isso Põe no potinho Isso Olha o desidratado aqui Olha o cheirinho bom Pronto E agora temperar o patêzinho De kefir Sal Azeite Então, não tem um probleminha Sou muito desastrada com o sal Põe assim, ó Igual como tempera o ovo Vai vendo Tá bom? Pode pôr um pouquinho Aí Um pouquinho de azeite Vai vendo Um fio assim? Isso Isso Mais? Você experimenta Aí você vai colocando e vai experimentando Mexe Mexe Pode pôr a salsa desidratada Tá bom? Tá Mexe E vê se tá bom de sal Deixa eu mais um pouquinho Se você não sentir o azeite Também pode pôr mais o azeite Se eu voltar ali Ah, você não sabe o que é Você não vai embora Acho que agora Um pouquinho de azeite Balmelo, né? A gente faz A gente faz